Então alguém que vai escolher um objeto, pega aqui, pega, 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 olha o que você pegou, pegou isso, agora vai contar até três, vai, vai, conta comigo, vai dentro, um, dois, três, agora joga lá, isso aí. Agora escolheu o outro, qual que você quer, Gabriel, pega esse aí, olha, um, dois, três e joga, será que vai flutuar, vai ficar afirmado, ele está fundou, agora que eu comecei, vai escolher o cavalinho, eu acho que esse aí vai flutuar, vai, um, dois e três, joga, flutuou, então, dois flutuaram e um afundou, vai, pega mais um. Agora o ioiô, vai, esse daí, não, isso aí acho que flutuou, hein, um, dois, três e joga. Eita, afundou, então, está dois a dois, espera aí, tem que contar até três, o que você acha, vai flutuar isso aí, esse aí de ferro, eu acho que vai afundar. Um, dois e três, joga, afundou, pega esse robô agora, esse robô, acho que vai afundar, um, dois, três e joga o robô. Vai, vinha, um, dois e três, joga. Agora isso daí é o que, é um ventinho, você é para usar no banheiro, né, um massageador, vai, um, dois e três, joga. Nossa, afundou e rápido, hein, pesado. Vai, tem mais dois. Agora isso daí é o que, é um cabide de criança, vai. Vai, quer uma borboleta, um, será que flutuou, afunda, dois e três, três joga, eu acho que vai afundar. Eita, esse flutuou, vai. Um, dois e, você acha o que, vai afundar ou flutuar? Eu acho que vai afundar. Um, dois e três joga, afundou, 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 esse daqui falta esse, esse aqui é o, esse aqui, eu acho que esse daí vai afundar. A vinha que vai jogar, vai. Esse é o último. Um, dois, três, joga, joga aí. Futuou. Eita, meu, esse que eu pensei que ia afundar, afundou. Então dá tchau, dá tchau pra mim, dá tchau.